Nova Saveiro carregada de aventura Falta cobrada pelo time do Boca Gol Riquelme, gol do Boca Mas que pancada, que chute, que veneno do Riquelme Ele cobrou a falta curtinha Corinthians esperando a bola dentro da área Olha o que o Riquelme fez A gente pode ficar discutindo a noite inteira se ele quis cruzar, se ele quis chutar Mas olha onde ele acertou essa bola E ela cai no fundo do gol Deixa eu ver aqui se eu consigo Ah, não chutou essa bola no gol, chutou? Eu acho que chutou no gol Eu acho que chutou, quando ele deu o toque pro outro